O presidente do Conselho Europeu renunciou à candidatura para as eleições europeias previstas para junho de 2024. A retirada ocorre três semanas depois de ter anunciado disponibilidade para encabeçar a lista do movimento reformista na corrida eleitoral. Na sua página do Facebook, o governante de 48 anos apresentou como uma das razões o crescente aumento de ataques pessoais que diz ter sido alvo desde que anunciou a candidatura. As eleições europeias levarão à renovação dos chefes das principais instituições da União.